Vai, muidão! Mentira, você tá delirando Não acredito que você estava o tempo todo me usando A máscara caiu, meu mundo desabou Cadê aquele homem, anjo, que me conquistou? Não resisti, vou te falar a verdade Foi brincadeira de mau gosto, perdão Não sei viver sem minha cara a metade Fiz tudo isso só pra testar o seu coração E sabe quando é que eu vou te deixar? Quando não houver mais peixes no mar E sabe quando é que eu vou te deixar? Quando o perfume da rosa acabar E sabe quando é que eu vou te deixar? Quando a flecha do cupido errar E sabe quando é que eu vou te deixar? Nunca, nunca Nunca, nunca Vai, muidão! Mentira, não toca de todo Mentira, você tá delirando Não acredito que você estava o tempo todo me usando A máscara caiu, meu mundo desabou Cadê aquele homem, anjo, que me conquistou? Não resisti, vou te falar a verdade Foi brincadeira de mau gosto, perdão Não sei viver sem minha cara a metade Fiz tudo isso só pra testar o seu coração E sabe quando é que eu vou te deixar? Quando não houver mais peixes no mar E sabe quando é que eu vou te deixar? Quando o perfume da rosa acabar E sabe quando é que eu vou te deixar? Quando a flecha do cupido errar E sabe quando é que eu vou te deixar? Nunca, nunca Nunca, nunca Sabe quando é que eu vou te deixar? Quando não houver mais peixes no mar Sabe quando é que eu vou te deixar? Quando o perfume da rosa acabar Sabe quando é que eu vou te deixar? Quando a flecha do cupido errar Sabe quando é que eu vou te deixar? Nunca, nunca Nunca, nunca Eu não vou te deixar